Nosso sistema é corrompido, desde o autônomo ao PM Fazer o que nós tá fudido, nosso país virou um mene Da hora Nayara 15 e da hora Nayara versus Mike e Aninha Mike e Aninha começa, quem quer batalha do grito é sangue Vem assim, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, quero ver Freestyle que não desafora Da hora Nayara, marcou presença, já pode ir embora Aê, cê sabe meu mano, cê não decora Pode ir embora, porque já passou das 15 horas Cala a boca que cê não vai até amanhã Cê sabe mano, que você dança é o tchan É tipo sua parceira, que não é a sua irmã Se pendura no cabelo dela e te chama de Tarzan Ó, então tá bom, a gente tá na missão aqui pelos meus Pode falar, nós é irmão, só que em nome de Deus Então a gente chega pra poder prosperar A rima não foi eficiente, não vai poder triunfar Falou de prosperar, agora cê já era Cê tá ligado, cê vai pra outra atmosfera Da hora Nayara e 15 chegando Aqui a post vai ser pronta E eu vou explanando Segura o tchan na improvisação Eu sou Jack Chan e nem preciso do terno de um bilhão Aê, esse que é o enredo Ela vai perder, fica na sua frente Eu vi Nayara Zevedo Cala a boca, aqui no Revigora É Jack Chan, não é hora do ranch, otário Hora de ir embora Aê, saia da minha frente, seu cuzão Pega a mala, sua mina, que cê não tem a função Veja bem que a gente olha, sempre além do que convém Lá em outra atmosfera, a gente mata tu também A gente vai aqui pra fazer algum vingar Olhando sempre avante e assim vai te chutar Então da hora Nayara, estou em primeiro lugar É hora de ir embora, então vocês que vão pra lá Cê tá ligado, a gente chegou e é pra ficar A minha rima influencia até no Deus da Ará Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do 15 da hora Nayara Mike e Aninha Ficou meio parecido, vamos para os jurados Depois a gente volta pra plateia Jurados, 3, 2, 1 Então deu empate, é vocês que decidem, hein família Então eu vou falar o nome só de um MC só, beleza? Barulho para as rimas da da hora Nayara Aninha 1 a 0 Mike e Aninha, certo? Vocês terminaram, vocês começam Soltando o DJ Gera com a mão pra cima, vamo lá Vamos lá, vai morrer Então Aninha, te ponho aqui, vem no seu lugar O seu lugar é atrás de mim, ela aqui, você vai ficar Cê tá de multi-look, agora que eu vou tratar Você é multi-truque, agora que você não vai constar Você falou atrás de você na proposta Cuidado Nayara, vai levar voadora nas costas Aê Isso é o que cê vai levar E a sua morte que nós vamos relevar Cala a boca, esse é o proceder Tá atrás dela, porque nós tá cagando e andando pra você Aê Saia para fora, cê não tá panguando Sabe que eu vou te matando aqui, cê tá brincando A humildade a gente chega e é alívio Agonia junto da minha poesia Eu quebro essa hierarquia Por isso que eu digo Aqui para a costa não é atrás de quem É do lado que nós vai vingar Que hierarquia que cê tá falando Sou do Grojaú e a mina aqui sempre que vai embrasando Cê tá ligado, cê falou que vai da voadora Talvez não porque eu tenho asa e vou pra outra estopa Cagando e andando Perante a proposta Cagando e andando e escorregando na própria bosta Aê, a rima é genuína Mata os entreios de Jjonga na versão feminina Cala a boca Ela pode ser o Jjonga, não perceber Sua arceira é gangsta, vai dar uma voadora em você Aê, saia daqui, cê não é verdadeiro Moleque branco safado, cê sabe né, fitaleiro Olha só, cê tá ligado Ideia aqui não farda Você fala que ele é branco Já olhou sua cara falha Sua cara, sua cara palha Já olhou sua cara Sua cara pálida E aí família Vamos lá, vamos lá Barulho para as irmãs da da hora Nayari 15 Mike e Aninha Jurados 3, 2, 1 Mike e Aninha Próximo a fazer Palmas para o 15 Para dar hora na hora Tchau Tchau Tchau